Bruno Jordão é nocauteado no primeiro round. Shalom Caveiras, tudo bem? Wesley Jimenez. Vocês estão me pedindo muito para analisar essa luta que está aparecendo aqui para vocês em que o Bruno Jordão foi um dos participantes do evento Dunk Fight Show e lutou contra Tyson Tigre. Vamos dar uma olhadinha como é que foi essa luta, como foi esse nocaute do Bruno. Muita gente me marcou perguntando o que eu achei do desempenho do Bruno. Então vamos assistir juntos e eu quero trazer minha opinião para vocês. Primeiro vamos assistir, depois eu vou me posicionar e dizer o que eu achei do que aconteceu. Vamos lá. Para quem não conhece aí o Tyson Tigre, tem um cartel grande de lutas. É um cara que já foi campeão mundial duas vezes de boxe. Um cara muito forte, fisiculturista. Bruno Jordão aí tem uma envergadura maior. Vamos lá ver o que aconteceu com o Bruno. Uma luta aí bem aguardada. Seria que o Tyson trabalha com a guarda direita bem alta. E a mão esquerda um pouco mais ali na linha de circula, protegendo o rim. Fígado. Tyson caminhando para frente. Bruno Jordão usando a estratégia aí de se movimentar, de circular. Bom jab do Tyson. O Bruno é mais alto. Está tentando trabalhar aí os jabs para medir distância. Jabs leves. Você vê que o Bruno bate mais leve. Possivelmente aí tentando marcar distância. Tentando criar ali uma percepção de distância melhor. Para depois soltar um golpe mais forte. São jabs ali mais de marcação de distância. Tyson já utiliza golpes mais pesados. O que preocupa muito é essa caminhada do Bruno para o lado do braço forte do Tyson. Você pode ver que o Bruno tem uma boa guarda. Mas essa mão esquerda dele quando bate tem descido muito. Conforme a luta está transcorrendo. A mão dele está baixando. Essa mão esquerda dele está baixando. Está batendo e descendo. Você vê que a arma aí do Tyson vai dar esse cruzadão de direita aí. Você vê o corner aí do Bruno dizendo para ele erguer a guarda. Claramente o Bruno aí está fazendo um jogo. Entrou. Pegou sobre a guarda do Bruno aí. Você pode ver aí que o sangue já está escorrendo. Pessoal, vou voltar aqui. Chama atenção. Observe aqui. Olha só como já está descendo melado. Machucou e machucou muito, hein? Fim de combate. Vamos ver se tem um replay aqui. Se não tiver, não tem problema. Não tem replay. Eu quero passar para vocês aqui uma sequência agora. O que aconteceu? Wesley, mas o que será que aconteceu aqui? Por que o Bruno não mostrou aquele jogo que ele mostra na internet? Eu vou dar a minha opinião. Mas antes eu quero ver aí como é que o Bruno se posicionou nas redes. Vamos ver. Pessoal, vamos dar uma olhada agora no vídeo que o próprio Bruno fez já no dia seguinte da luta. Vamos lá. Vamos dar uma olhada. Vocês estão no maior canal de boxe para a defesa e de boxe em Lula da Galáxia. Eu, Bruno Jordão, com a cara cortada, estou aqui para falar sobre a minha própria luta. Eu vou analisar a minha própria luta e os erros que eu cometi nela. Muito bem, galera. Primeira coisa que aconteceu. Eu estava no ringue com o bicampeão mundial. Fato. O cara que o Bruno lutou é muito bom. Pessoal, ninguém queria lutar com o Tyson Tigre, tá? Ninguém aceitou lutar com ele. Só o Bruno aceitou. O homem é bravo. Isso já foi um desafio muito grande para mim. Foi. Mas eu fui amarradão. Porque para mim, aquilo foi um brinde. Então, eu sou grato por ter tido essa oportunidade. Boa. Segunda coisa. Primeira vez no ringue, são muitas emoções. São muitas coisas que rolam ali. Luzes e não sei o quê e tal, tal, tal. Você acaba ficando meio perdido, não ouve direito o córner. Mas, isso não quer dizer que eu não fiz a estratégia. Minha estratégia na luta era controle de distância. Primeiro e segundo round. Terceiro round. Começa a trabalhar um pouco mais ofensivo. Foi o que eu tentei fazer. Controlar a distância. Mantendo o oponente longe, com bom cozininha. E bastante footwork. Faz sentido, pessoal. Faz sentido tendo em vista que o Bruno é bem mais alto, né? O Bruno tem uma boa envergadura. O Tyson, ele tem um punch muito forte. Então, eu nessa situação, trabalharia a movimentação para controlar a distância, né? Sendo mais alto com o adversário, eu iria também trabalhar essa distância. A estratégia dele foi levar para o terceiro round para ele poder soltar o peso da mão. Galera, eu já treinei com o Bruno. Eu sei como é muito brabo, tá? Tem um poder de nocaute também muito forte. Tem uma mão direita pesada. Então, faz sentido a estratégia dele aqui. Qual foi o meu erro no controle de distância, gente? No controle de distância, você tem que bater para sair. E tem que bater também quando o cara vem para cima de você. Para você manter ele longe e você girar e sair da frente dele. Inclusive, tem uma cena na luta que ele me joga na corda. Isso não pode acontecer se você está controlando a distância. Ele me joga na corda, eu consigo sair lateralmente. Depois que eu faço os bloqueios e a movimentação evasiva necessária. Acertei um golpe de encontro nele. Excelente. Muito bom. Eu deveria ter acertado vários. Se eu tivesse seguido a estratégia e mentalmente focado naquilo que era o objetivo da estratégia de controle de distância. Veio para cima. Encheviou. Golpe de encontro e sai. É, aqui eu concordo. Tem um detalhe que eu quero acrescentar aqui. O Bruno falou que para controlar a distância, você tem que estar golpeando. Fato. Imagina o seguinte. Se o cara está tentando te abafar e você só gira ou só anda para trás, o cara vai conseguindo encurtar. Ele solta um golpe mais leve e abafa. Então, se ele não for golpeado nessas questões de encontro, o que acontece? O cara ganha muita confiança e começa a andar muito firme para frente. Então, se ele ia dar um passo, um passo e meio para cima, ele passa a dar dois, três passos. Por quê? Porque ele sente que não tem ameaça. O Bruno estava lá jebeando. Então, quando ele começou a perceber que o jab do Bruno estava leve e ele estava circulando, o que ele fez? Ele começou a abafar esses jabs para poder encurtar ainda mais e ficar na distância certa para soltar o golpe pesado, que foi o que aconteceu. Então, controlar a distância não quer dizer que você vai bater leve. Quer dizer que você tem que golpear e o cara tem que ter medo de ir para cima. Ele tem que falar, putz, não estou conseguindo chegar. E quando ele erra o golpe, ele tem que ter uma punição. Ele tem que receber um pisão no joelho, um chute no testico. Claro que aqui no caso do boxe não tem isso. Então, ele tem que receber um golpe ali, um soco que assuste e não dê liberdade e conforto do cara ficar partindo para cima. Esse era o treino, esse era o objetivo, eu não consegui fazer. Por isso que aconteceu do meu primeiro erro ser esse. Meu segundo erro, um erro recorrente. Eu não sei o que acontece comigo, mas eu tenho mania de baixar essa mão aqui, depois de um tempo. Ela começa aqui, vocês vão ver na luta, começa aqui alta. De repente, eu começo a jebiar, jebiar e aí a mão volta abaixo. A mão... Aqui, Bruno, eu acho que realmente foi a chave para o golpe entrar. O Bruno estava circulando um pouco mais para o lado da mão de trás do Tyson, a mão forte. E aí, quando aconteceu isso que o Bruno falou, realmente eu percebi isso muito na luta. Quando a mão desceu, deu toda essa abertura lateral onde o Tyson conseguiu golpear. A mão baixa, ela abre muito espaço para quem esquiva. Porque é muito comum uma pessoa esquivar e voltar cruzando. Esquivar e voltar na bateria. Muito comum no boxe. Quando eu bati o jebi... A mão caiu. Ele esquivou e voltou batendo. Eu voltei com a mão aqui, ó. Em vez de voltar com a mão aqui. É o que aconteceu, acertou na minha boca, gerando um nocaute técnico. Óbvio, eu tive um nocaute normal. Mas mesmo que eu quisesse voltar a lutar, a médica me proibiu porque eu tive um corte que separou o meu lábio. Vocês vão ver a cicatriz para eu não tirar o bigode em algum momento. Mas tá aqui. Abriu meu lábio de fora a fora, dando 12 pontos. Nem que eu quiser... 12 pontos, pessoal. E não tivesse ficado tonto, que não foi o caso. De bucal, hein. Eu tive a possibilidade de lutar por causa da quantidade de sangue que eu estava minando ali no local. Muito bem, esses foram os erros mais comuns que aconteceram. Se você viu outros erros que eu devo corrigir e você quer dar sua dica técnica, escreve aqui nos comentários. Quais foram os outros erros do Bruno Jordão nessa sua estreia contra um bicampeão mundial. E quero deixar meu agradecimento especial. Vamos lá. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Vou dar minha opinião sobre a luta. Vamos lá, vamos ver os pontos positivos e negativos. Claro que você que tá aqui sabe que eu sou amigo do Bruno Jordão. Já treinamos junto. Tenho um carinho especial por ele há muitos anos. Então é óbvio, se você tá esperando um vídeo onde eu vou hatear o cara, cara, pode cair fora. Pode cair fora. Falar em hatear, vamos dar uma olhada nos comentários aqui do vídeo do Bruno. Olha só, como é engraçado, né? Como tem a galera que é Zé Ruela pra cacete. Vamos ver isso aqui. Eu vou aumentar a tela. Dá uma olhadinha aqui comigo. Você abre um vídeo desse? Deixa eu abrir o outro vídeo aqui. Você abre um vídeo desse? Olha o que a galera comenta. Vamos lá. Box EAD. Querendo zoar o Bruno porque ele ensina na internet. Vamos ver. Lutador de podcast. Bruno Jordão paga de lutador de boxe. A máscara caiu. É um fanfarrão. Aí você vai olhar o perfil do cara. O cara é uma ovelhinha. Um cordeirinho. Bruno. Bruno viu o que é boxe de verdade, né, irmão? Provavelmente você nem sabe o que é isso, cara. Bruno acertou. Bastante golpes. Golpes no ar. É. Você não entende de estratégia. Bruno é professor monstro nos vídeos. Na prática só se movimenta pra um lado, guarda baixo, cotovelo aberto, bate fraco. Não entende de estratégia. Aí você começa a ver, né? Aí você começa a ver. Um monte de hater. Os haters adorando, fazendo piadinha. Sabe o que me chama a intenção? Que você vê a galera hateana e a galera mais bunda mole que tem. É a galera que pouco entende de luta. Ah, mas tem um cara que luta e falou mal do Bruno. É um cara que já não gosta do Bruno há muito tempo. São caras que tem ciúmes do Bruno pelo tamanho do canal que ele tem, pela expressão que ele tem, pelos milhares de seguidores que ele tem, pela expressão de muita gente que ele alcança. E aí a pessoa tem ali meia dúzia de inscritos, então os caras ficam ali torcendo pro cara tropeçar. Ok? Então, não seja esse tipo de pessoa. Seja inteligente, calcule e analise as coisas como elas são. Beleza? Vamos lá. Um fato importante. A minha pergunta pra você é. Você, se nunca tivesse feito uma luta profissional, televisão, filmagem, câmera, você estrearia contra um bicampeão mundial de boxe? Sim ou não? Eu, provavelmente não. Porque, cara, quais são suas chances? Você, não é nem questão só técnica, mas é questão mental, porque o ambiente é muito diferente. A galera falou dos erros do Bruno. O Bruno realmente cometeu alguns erros. Normais, principalmente pra quem tá ansioso, nervoso ali pra uma estreia. E os erros que ele comentou, eu concordo. E o que mais me chamou atenção ali, que eu acho que o Bruno tinha que tá ainda meio passo de distância. Mesmo naquele controle de distância, ele tinha que tá mais distante ainda. Já que a estratégia dele era levar pro terceiro round. Entenda o seguinte. Não tem estratégia A, a melhor estratégia. Tem a estratégia que funciona. Eu já treinei com o Bruno, sei do potencial dos golpes dele. E ali, quando eu comecei a assistir a luta, eu percebi. Falei, cara, o Bruno tá querendo ou cansar o Tyson, ou ele tá querendo achar uma janela pra soltar um golpe pesado. E eu senti falta de ver esse golpe pesado. Eu me incomodei de não ver dos golpes de encontro. E eu achei o Bruno muito perto. Então, quando ele e o Bruno começou a girar pro lado do braço forte do Tyson, começou a me preocupar. Porque quando o Tyson golpeava, ele conseguia tirar essa distância pra deixar um cruzadão de direito, um overhand. Eu falei, cara, essa guarda do Bruno tá batendo e tá voltando baixa. Vai entrar um golpe por cima. Por quê? Porque quando eu treino aqui no Caramagá, a gente usa essa estratégia, inclusive, socando e já chutando por cima da guarda. Claro que no boxe não chuta. Se o Bruno fica a meio passo a mais de distância, a envergadura dele ia fazer diferença. Ou seja, bater e voltar na guarda. Bater e voltar na guarda. Bater e sair. Ali eu deixaria meio passo de distância a mais. Pra cada passo que o Tyson desse, eu daria um passo junto pra trás. E, de surpresa, eu abafaria também, soltando um ou dois golpes fortes. E já afastaria novamente, batendo. Eu gosto muito de circular mais pro lado da mão da frente do agressor. Justamente pra evitar esse golpe forte de encontro. Mas, Wesley, quer dizer que tá errado caminhar pro lado do braço de trás? Não está errado. Desde que a sua guarda esteja muito bem postada e você esteja numa distância correta. Então, se você circula pro lado direito, aliás, pro lado da mão forte do agressor, no caso do adversário, Você precisa estar no controle ainda maior de distância. E você pode usar como uma estratégia pra colocar ele numa armadilha. O cara pode achar que você está circulando errado. Tipo, ó, o cara tá caminhando do lado da minha mão forte. Você pode fingir entrar pro cara bater. E aí você já pega ele no contra-golpe. Você sai e entra no contra-golpe. E eu uso bastante essa estratégia. Eu circulo mais pro lado da mão da frente, finto pra mão de trás, volto, finto. Você também não pode circular só pra um lado. Só que, quando você circula pro lado do braço forte do inimigo, Você tem que circular com uma forma estratégica. E ali, realmente, eu senti que o Bruno tava abaixando muita guarda e que tava me preocupando. Tanto que trouxe o nocaute. Aí eu fiquei surpreso porque foram 12 pontos na boca. O que a gente aprende com isso? Cara, que combate no ringue é uma coisa. Na defesa pessoal é outra. Ah, mas o cara é bom de vídeo na internet e no ringue não sabe nada. O que que tem a ver uma coisa com a outra? Na rua é mentalidade. Na rua é chute. Na rua é parte pra cima. Cara, o que eu acho muito engraçado é que os caras que criticaram o Bruno, Nenhum deles provavelmente teria coragem de lutar contra o Tyson Tigre. É muito fácil o cara sentado atrás de um teclado, criticar alguém que foi lá, mostrou a cara, aceitou um desafio, não estava treinando especificamente pra essa luta, estava treinando pra outra luta, estreando contra um bicampeão. Ué, você tá passando um pano pro Bruno. Cara, o Bruno é meu amigo. É óbvio que eu vou defendê-lo. Mas também eu tô dando a minha opinião sobre a técnica. Pô, o Bruno poderia ter ido melhor. Poderia ter ido melhor. Cometeu algumas falhas. Assim como eu, se tivesse ido, teria cometido as minhas falhas também. Então entenda. Você que só critica, ou porque você tem inveja, ou porque você quer ver o tombo dos outros. Então analise se a crítica que você faz, se o Tyson tivesse perdido, cara, eu iria fazer uma análise aqui também mostrando as falhas do Tyson, os acertos. Então entenda que combate corpo a corpo é perigosíssimo mesmo. Por que nós falamos então que na defesa pessoal, no Cramar Caveira, o combate corpo a corpo é a última opção? Porque é difícil. Então aqui nós trabalhamos soco, chute, imobilização, aprendemos a usar lâminas. Lâminas? Porque você imagina, uma lâmina pode ser um cara muito forte. Tipo o Tyson, bateu essa lâmina na cara dele, no pescoço, já era. Virar e sair correndo, usar o ambiente a seu favor. Então entenda que combate de rua é diferente de ringue. E até dentro do ringue, com luva, sem luva, muda. Até dentro do ringue, poder chutar ou não, poder chutar, muda. Então realmente é algo muito complexo. E para de ser um hater tristão, para de ser um hater zerruela. Ok? Tá aí a minha análise, meu abraço ao Bruno, meu amigo. Parabéns, cara. O orgulho de você ter subido nesse ringue contra um bicampeão mundial. Cometeu seus erros. Mas, pelo que eu te conheço, você vai treinar mais ainda. Isso só vai servir de combustível para você treinar mais ainda. E lapidar essas pequenas falhas que aconteceram. E tenho certeza que a próxima luta vai ser difícil para quem te enfrentar. O guerreiro, ele aprende com o próprio erro. Galera, e aí? O que vocês acharam? Deixa o comentário aqui e eu vou ler um por um. Te vejo lá. Ah, pessoal, peraí. Se você ficou até aqui e quiser aprender sete movimentos de combate de rua, eu vou deixar um link aqui embaixo. Desafio Combate Caveira. Onde você vai clicar e vai aprender sete movimentos para você aprender a se defender no combate de rua, treinando na sua casa em apenas sete dias. O link está aí na descrição desse vídeo. Caveira! 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 Caveira!